Fala velho, vamos começar mais um vídeo aqui no canal. É mesmo, é? Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal lindo e maravilhoso, que tem vlog duas, três vezes por dia. Às vezes não. Tô frenético, tô. Deixa a like nesse vídeo. Agora a gente tá indo ali, vai fazer o quê, Léo? Você já tá com camisa de futebol, ué? É. Camisa 10, velho. Camisa 10, velho. Essa é a ideia. Enfim, o pessoal da casa da Mansão Maroma chamou a gente pra jogar a bola. Vai dar uma merda. Então a gente tá em dieta, zero carbo, se fudendo. Imagina o Rubens vendo esse vídeo. Se fudendo. Eu vou mandar um áudio pra ele aqui agora, Rubens. O que você acha do meu segundo cardio hoje? Ser um futebol com os amigos. Tem demência? Vou mandar. Vai, vai, vai. Vou mandar agora. Quer pro gás? Vou mandar agora. Ô, Rubens, o pessoal aqui tava chamando a gente pra fazer um cardio um pouquinho diferente. Um futebol com os amigos. E aí, Léo, o que você acha? É o homem que eu vou, ué? Você tá doido? Vou na zaga e se a gente lesionar. Aí já era. Ainda bem que não é campeonato. Todo mundo morreu. Eu tô falando só, esse lesionado não dá nada, velho. Não é campeonato, essa porra. Vocês vão fazer conteúdo pra casa, gente. Aí, ó. Você pegou, né? Já tá no espírito, tá vendo? Não é à toa que é parente do Toguro. Mas, enfim. É nóis. Tamo indo ali bater aquela pelada. Vamos ver quem é que sabe jogar a bola. Provavelmente ninguém. Colocar o tênis ali e fui. Véio. Ô, Lélis. Sabe quem já respondeu? Rubens. Estou lascado. E aqui, eu tenho a prova de que eu não ouvi que o áudio tá verde. Então, vamos ver que eles não vão. Se for uma merda muito grande, eu vou fingir que ele nunca me respondeu. Ô, velho, ele vai comer o nosso cu, velho. Eu tô sentindo. Que deselegante. Não, em seis segundos dá tempo de comer o nosso cu, não. Deixa eu aumentar o volume aqui no máximo. Vamos lá. Pera aí, vamos lá, pera aí. Nem sabia que você jogava bola. Vai que vai, mano. Só tome cuidado, pelo amor de Deus. Tá liberado, pô. O Couto liberou, tá liberado. Vambora. O jubiléu está esquisito hoje. Vé, cheguei aqui, achei que ia ter cinco pessoas aqui, velho. Tem 135 pessoas aqui. Ô, mano, achei que ia ter dez pessoas aqui, velho. Eu achei que ia ter só nós, velho. Esse cara é uma balada. Você tá maluco, maluco. Tá maluco, maluco? Tá maluco? Você é maluco, maluco? Muito medo. Você tá doido? Não dá, não. Ô, mano, o que a gente fez? A gente foi lá, tinha um milhão de pessoas que eu nunca vi na minha vida, na minha existência. Pura aglomeração louca. Nós nós amo, pai, tá doido? Vão treinar. Então, pra tristeza da nação, nós lá vamos ver o Camisa 10 jogando. Glória a Deus. Não sei, vamos ver, vai que o Toguro vai mais tarde. É, talvez no horário que tá com menos gente, né? Porque tava... Talvez, aqui, ó. Talvez dá pra gente ir, a gente manda mensagem no pós-treino, ver se ainda tá rolando. Entendi. Aí a gente usa de cardio pós-treino e futebol. Entendi. Vou pegar o vídeo dele, fazer isso aí, pro pessoal entender. Esse daqui é o nosso isotônico, Guaramega Iso. Ele é o patrocinador, ele é um dos... Caramba, o cara tá nervoso, o trem borrejo ali, pô. Trem borrejo, pai? Trem borrejo? Eu até assustei, falei, pô, tô devendo, o coração bateu. Mas é que... Mas o Lércio tá falando que é na moral, velho. Tipo, a gente chegou lá, a gente realmente achou que tá só o pessoal da casa, entendeu? E aí dava pra brincar, né, Lércio? Fiz só o pessoal da casa lá, todo mundo é amigo e tal, mas chegou lá, tem aquelas peladinhas mesmo. Que tem... A gente tá fechada, pô. Sim, um milhão de pessoas. Nós vamos mandar um treinão de costas e bíceps aqui agora, vou filmar uns takes do treino. Hoje eu já fiz quatro refeições, duas de frango e duas panquecas zero. Então tá suave. Ah, pior que não dá pra abrir pelo... Sim, tem que descer. Pelo controle mais. Por isso que a mão ficou bolada. É verdade. Ó, a música tá escrita, o vídeo tá pronto. Agora só pro estúdio gravar. É, aí eu vou gravar ainda, mas vão vir aqui, vão gravar aqui, ó. Demorou? Essa eu vou gravar aqui, ó, na... Na Academia da Mansão. É 110%, quanto mais eu me aproximo, mais meu sangue... Todo mundo com essas blusas aqui. Ó, vai ficar da hora, véi. Fica pesadão, hein? Vai ficar doido. E depois nós vamos lançar a música Eu, Você e Ramon. Isso. E Felipe Franco. Bora, vai ser bacana, véi. Demorou? E gogonoides também. Nós vamos lançar todo mundo a marom, vamos ver participar. Demorou, vai ser top. Demorou. Lógico que dá, pessoal, o negócio é fazer, véi. É escrever a letra, colocar uma batida massa e gravar, véi. O pior, o mais difícil é batida. Não, mas arruma, pô, que isso aí vai ver a linha certinho. Então demorou, então. É nóis, pai. Olha, manda um treinão. Querendo ou não, como vocês estão acompanhando o vlog, é massa vocês saberem isso. Até agora, ó, agora já são quase nove horas da... Nove ou quase dez? Quase dez. Já são quase dez horas da noite. E eu já mando... Ainda, mas agora eu tô atrasado. Já mandei quase seis litros de água. Cinco ponto oito. Então, já vou encher aqui de novo, que vai dar mais oitocentos ml. Pra não dar mole, pra ficar muito tarde. Se não, passa a noite mijando aí, é foda. Então, nós chegamos aqui na academia da Mansão Maromba. Vamos mandar um treinão de costas. Vai puxar o treinão pra nós? Vamos ver o que tem aqui pra... Ó, dá pra fazer alguns exercícios aqui de remada. Tem o halter bom da cavalinha. Tem aquela remada cavalinho lá, tem o halter bom. O que a gente vai fazer? A gente começa na cavalinha, a gente vai na curvada, a gente passa com o pull down. Não. A fixa também. Beleza. Já foi um treinão. Sim, porque tem a cavalinho, tem o smith aqui. Já foi um treinão. Tem halter pesado pra caralho. Já foi um treinão. Melhor ainda, tranquilo. Beleza, então, demorou. O treino tá combinado. E bíceps depois? De boa. Tem aquela do Arnold ali. Tem o suporte ali. Tem o suporte ali. Tem o bíceps. Demorou, então. Descobriu onde eu peguei. Encontrava sozinho, não, pô? Tem que deixar descer até lá embaixo, não? Não, aqui. Não, só. Aonde? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí ela tá, amor. Ah, já falei, ué. Ah, você fica me zoando eu não saber na sua academia. Agora você tá passando a preta aí, né? Não, mano. Então, de dado. Só assim o sube, ó. Bora, né, pai? Esses caras aqui eles roubam, hein? São bagunceiros, hein, mano? O corpo rouba, hein? Rouba pra caralho. Ó, tá camuflado aí. Eu vou mostrar o shape. Já viu o shape aqui no chão aí, ó, pessoal? Está aqui os dois caras. Não, tá escondido. Eles já nasceram com o shape. Eu tô buscando ainda. Aqui, ó. O que é que é hoje, pô? Tá escondido aqui, ó. Tá escondendo aí, ó. Aí, aí, ó. Você vai tá aqui? Você tem que vir o domingo, pai. Você é louco, eu vou rolar. Vamos botar palco, vai ter... Vai tá aí não? Domingão? Vai ter palco pra competir. Vai ter pizza. Vai ter hambúrguer. O que vai ser? Fala pra mim, aí. Vai ser na loja da mansão. É, ué. O que vai rolar aí? Avisei o pessoal. Vai ter uma live. Vai ter uma live com o time quase todo da Growth. Tipo assim, vai tá todo mundo aí, véi. Léo Araújo, Toguro, todo mundo. Foda. Aí, todo mundo. Por isso que a gente tá meio que, entre aspas, em preparação. Pra gente secar pra esse negócio domingo. Eu posso colar? Não. Colar, lógico, caralho. Ei, Léz. Eu vou poder colar mesmo? Ei, Léz. Oi, Léz. Eu vou poder colar mesmo? Domingo. Vai poder não ser. Tem que colar, eu vou te intimar agora, pai. Eita. A gente vai ter um palco, pai. Vai ter palco pra competir. Nossa, bobear. Aí sim. É, é. Aí eu quero ver. Vai ser live, ao vivo, o prazo inteiro. Só no... Só o seguinte. Fala, MC, lá novamente, então. É no meu canal. É no seu canal. Dá uma meta de like, é? Dá uma meta de like. Não, meu canal é pequeno. Meu canal é pequeno. Dá uma meta de like. Dá uma meta de like. Quanto que pega normalmente? Dependendo do vídeo, 8 mil por aí. Aí é 15. Vai. Se tem 15 mil likes, vai ter 15 mil likes. Domingão, eu vou cortar e vou fazer uma surpresa pro bloco. Eu quero ver então. 15 é difícil, é. Mas se bater em 15, eu cudeu também. Tá demorou então. Ele sabe o que vai passar aí. Você quer falar aí. Ela tá desafiando o glúte. Pra ver quem tem maior glúte? Quem ganhar vai com você. Quem ganhar vai contra mim? Demorou, demorou. Tem campeonato de glúte, viu? Tem campeonato de glúte. Tem campeonato de glúte aqui, ó. De rabeta eu entendo. Deixa eu ver. Vamos ver. É. A da Andréa tá frita, mas a sua tá crescendo. Quem é o vencedor? Temos uma ligeira impressão que a Andréa tá ganhando, mas por muito pouco. Você, Lélis. Hã? Que tem a maior rabeta do Brasil. O que você pode falar sobre essas duas abetas? Não, mano. É porque ela é baixinha, entendeu? Minha altura me prejudica. Até pra competir bunda. Até pra competir bunda eu tomo no cu. Você é altamente viável. Ai, ai. Até pra competir bunda eu tomo no cu. Tem que empinar. Ela sabe que não. Tem que empinar. Cadê vai? Eu tô normal. Eu tô normal. Tá normal. Eu tô normal. Aham. Não, tá parecendo a mão de jardim, velho. A da banana. A da banana. A da barulha. Perto de você tá mesmo, velho. Oi, quem é isso? É. Oi, galera. Vai treinar? Olha essa aqui. Olha. Opa, velho. Opa, velho. Opa, velho. Opa, velho. Opa, velho. Opa, velho. Opa. Opa, velho. Opa, velho. Não consegue, né? Não consegue, né? Mas, filha, você tá mostrando a bunda dele, mano. Tá focando seu bote, velho. Oi, que é isso que os banheiros. É porque a gente fez uma novela. Novela? É uma novela. É uma novela real, velho. Ô, pintor, eu tô sentindo o volume só aumentando aí, pintor. Tá ficando excitado, cara? Que viadão bonito, hein? Eu vou contar a real. Aqui é o seguinte, o pintor, o Andréa tem um caso, mas é o seguinte. É mesmo, pintor? Não, mano. Apareceu uma rabeta diferente hoje e o pintor está emocionado. A minha rabeta? Eu não posso ver lá quem é que tá tampando o microfone aqui. O pintor está olhando, quem está vendo sabe que o pintor hoje encontrou a pessoa certa pra passar o pincel. Aí o pintor está louco pra falar. Ah, já bati bola nesse gramado. Que gramado, cara. E que gramado? Agora a gente vai fazer uma remada curvada unilateral com halteres, né, cara? Mas agora a gente vai fazer aquela técnica non-stop. Beleza. Um lado, outro, um lado, outro, um lado. Sem descansar até morrer. Até morrer. Beleza, entendeu? Demorou. Eu acho que vai pegar aí, né? Vai. Porra, eu já estou começando a... Duas perguntas aqui pra gente... Pegada mesmo fechada, né? Isso daí pega um caralho. Olha aqui não, eu estou falando aqui, ó. Ah, não, aí. Você gostou, gostou? Você já mentiu o lado da minha bunda, velho. Desenhadinha. Definidinha, né? Eu quero ficar com você também. Fazer com o último bocacinho também, sabe, velho? É, porque atrás você já viu, né, Leza? Atrás o hemicilã é meio que meio tábua, né? Atrás você é meio tábua, né, mano? Atrás você é meio tábua, né, não? Cadê? 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 Ah, galera, ó. Tem que colar com Lelys. Existem homens na frente. Existem homens piores. Com um bumbum menor. Pra dentro, né? Mas só que... Que é o negativo, né? Tem a barriga negativa, tem gente que tem um bumbum negativo. O meu não é negativo ainda, mas não é tão desenhadinha assim. É sim negativo. Eu tenho uma vontade... Aquela bundinha já é essa. É aquela bundinha normal. Normalzinha, sabe? Aquela que você tá falando... É aquela bundinha que se ficar de quatro, fica boa. É aquela bundinha que se ficar de quatro, fica boa. O que você tem que dizer sobre isso? Mas o integrador de glúteo é você, mano. É o seguinte. É por isso que eu quero ter um glúteo melhor, mas as mulheres acham bonito. A gente faz brincadeira aqui, mas homens, temos que treinar. Não só a parte de cima, mas treinar as pernas, treinar o glúteo também. Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai. E contratou um tal de Wilson pra ser o capataz. Eu vi o pop tomar banho e o tamanho da sua mala era demais. Além de linda... Panturrilha, porque homens, tá ligado? Eu acho que a panturrilha foi indireta, hein? Não tem nada não, cara. Ah, irmão, mas tá tranquilo. Tá tranquilo. Você já viu de alguns caras como é, irmão? Você tá ligado que tem alguns caras que o bagulho é... Então é o seguinte, pessoal. Treino de pernas. Eu não gosto muito, moment pra vocês. Eu não gosto muito de treinar perna, não gosto muito de treinar glúteo. Mas aí, você tá ligado? É verdade. Homem tem que ter... A gente brinca muito, mas tem que ter o corpo todo desenhadinho. Claro, você não vai ter a bunda igual a do Leris, claro. Tem essa bunda aí. Mas só o quê? Você vai conseguir ter um glúteo. E aí, já era. Essa é a ideia. Ele tem a genética, mas com determinação... Se não tiver, já era. Como é que é? Ele gosta de bunda. E aí, Leris, a Bárbara tá bem, Leris. A Bárbara tá bem, hein? Você também. Ei, mano, finalizamos o treino de costas. E agora? Dois bíceps. O que é que você tá sacado, mano? Ué. Tá se... Caralho. Agora que eu tô com abdômen, eu tenho que sacar, né? Nossa. Agora vamos fazer o quê? Tem uma rosca gorgonoide ali, você viu? E tem a rosca o quê? Arnold. Arnold não, pô. Rosca gorgonoide. Do Arnold. Não, tem aquele... Tem aquele aparelhinho. Qual? Aquele que você coloca aqui na barriga? Tem? Cadê? Tem mesmo? Eu vi ele aqui esses dias. Eu não tô tão doido assim, não. Esse aí você nunca fez, não? Eu não sei nem colocar. Não sei nem colocar. É assim, ó. Solta. Posso soltar? Não, posso soltar. Então eu te mostro. Nosso tronco é parecido. Não é, cara? Cumprindo bem os braços. Braço orangotano. Se eu fosse preto, você tomou um... Ah, não. Ia não, porque eu sou preto também, pô. Não, se eu fosse o contrário. Ah, entendi. Não, aí sim. Aí você não pode falar, não. É igual nos Estados Unidos. Só nega pode falar nega com os negros. Isso que eu pensei, pô. Fica bonito, hein, velho. Ó. Vamos ver. Como é que é? É só isso? É no pescoço? É no pescoço. Agora você apoia aqui. Impossível roubar, mano. Ai, buceta. Deu uma canelada no ferro ali. Acho que vai ficar pesado, hein? Acho que não vai, não. Seu braço é mais forte que o meu. Tem jeito de roubar? É bom ou não é, velho? Eu compro um desse. Deve ser barato, né? É baratinho. Gostou? Vou comprar um desse agora, velho. E é um negócio, tipo assim, bobo em qualquer academia. Bobo, bobo. Toda academia deve ter isso. Sim. Eu tô pensando na minha agora. Aí a sua tem, entende? Tem. Tem que ter isso aqui, velho. Sim. Parece idiota. Ó, mano. Uma coisa que eu aprendi com o Cariani, que eu nem tinha parado pra pensar. Quando a gente quer depletar, esforçar o máximo mesmo, quando que é a hora de parar? Vamos ver se você lembra. Quando as veias começam a sair. Sair no sentido de subir. Isso aqui, ó. As veias já estão começando. Exatamente. Agora não apareceu, João Beto. Tá começando a subir. A hora que a gente tá no segundo, terceiro exercício, você tá no pump cabuloso. Isso. As veias tão tudo saltando. Mas agora eu já tô num nível aqui que as veias tão sumindo. Ainda falta um pouquinho. Sim. Mas isso aqui, cara, é um macete massa. Se você quiser saber se tá chegando no limite mesmo, é quando o seu pump começa até a sumir. É, que aí significa que você não tem glicogênese suficiente pra fazer o treino. Exatamente. Então isso é uma dica massa aí, cara. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like. canal de todo mundo que tá aqui. É, nós estamos juntos. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.